Boa tarde, boa tarde, crianças do meu coração, vocês estão na evangelização, hoje é o dia de brilhar a luz, vamos estudar o evangelho de Jesus. Vamos dar continuidade a nossa tarde com outra musiquinha. Com essas bênçãos, hoje vamos ter mais um sentimento que Jesus veio nos ensinar e exemplificar. Vamos tirar do nosso coração hoje o nosso sentimento de gratidão. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos deu. E uma coisa muito importante é o nosso corpo. Olha o corpo completo que Ele nos deu, né? Então Deus nos deu os olhinhos, que é para nós conseguir enxergar toda a beleza da criação. A beleza dos pássaros, das flores, das árvores, das borboletas, a beleza do sol, a beleza das estrelas e a beleza das pessoas que moram junto conosco, dos nossos familiares. Deus nos deu também o ouvidinho, que é para nós ouvir todos os ensinamentos que Jesus veio nos deixar. Deus nos deu os bracinhos e com esses bracinhos nós podemos abraçar todos aqueles que estão à nossa volta e que precisam desse carinho. Ele também nos deu as mãozinhas. Com as mãozinhas a gente pode mandar beijo, fazer um carinho e também ajudar todos aqueles que precisam um pouco mais que nós. Deus nos deu os pés, que é para nos manter firmes na nossa caminhada, que é para nos manter nos caminhos de amor e paz que Jesus veio nos ensinar. Deus também nos deu o coração, esse coração cheio de boas sementinhas prontas para florescer. E esse sentimento de gratidão a gente pode expressar através de uma canção, através de uma prece. A Tia Rita vai mostrar uma musiquinha para vocês. Música Papai do céu abençoa toda essa grande alegria, os amiguinhos que temos e o pão de cada dia. Música Papai do céu abençoa toda essa grande alegria, os amiguinhos que temos e o pão de cada dia. Música Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Música Esse sentimento de gratidão que Jesus veio nos ensinar, que é um belo e iluminado sentimento. Música Então eu agradeço a todos por estarem conoscos nesses sábados. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Fiquem com Deus. Olá amiguinhos, tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo legal? Que bom! Que saudade! Música Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gratidão. Já ouviram falar? Quando a gente agradece, quando a gente diz obrigado, usa as palavrinhas mágicas, né? Obrigado, obrigado a qualquer pessoa, ao papai do céu. Isso tudo, quando a gente tá agradecendo do fundo do nosso coração, a gente tá sendo grato. Legal, né? E hoje eu chamei uns amiguinhos aqui, pra darem exemplos pra vocês do que que é gratidão. Tá? Meus amiguinhos, amiguinhos de vocês. Já vão chegar aí, só um minutinho. Olá! Nós somos a turma dos animais de estimação! Uhul! E hoje nós vamos dar exemplos pra vocês de gratidão! Uhul! Olá! Eu sou o cachorrinho. Eu sempre agradeço a Deus pela minha vida. Olá! Eu sou o coelhinho. E eu sempre agradeço a Deus pela minha família tão grande. Oi! Eu sou o catinho. Eu agradeço a Deus por ter leitinho todos os dias. Oi! Eu sou o tucano. E eu agradeço muito a Deus e a Jesus. Agradeço por Jesus, sim. Por Jesus ter vindo nos ensinar tantas coisas boas pra gente saber como viver. Aquelas horas que a gente não sabe o que fazer. Obrigado, Jesus! Beijo! E eu, eu agradeço por todo o queijinho do mundo. Adoro o queijo. Obrigado, obrigado! E, ah, esqueci! Agradeço também por essa turma linda de amigos. Uhul! Obrigado pelos amigos! Tchau, amiguinho! Até a próxima! Então, gostaram dos nossos amiguinhos? Espero que sim, que vocês tenham gostado. Que tenham entendido um pouquinho mais sobre gratidão. Que é um sentimento lindo e que nos aproxima do Papai do Céu. Cura um monte de dorzinhas que tem no fundo do nosso coração. É muito importante, muito bom, pra felicidade, pro amor, pro amor nesse mundo. Legal, né? Então, desejo pra vocês, pra todas as famílias, uma ótima semana. Fiquem com Deus e um grande beijo! Oi, pessoal do sábado! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos muito bem! Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem! Então, galera, hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, bastante importante pra nós. Espero que vocês gostem da aula que nós preparamos aqui pra vocês. Jana! Você não sabe me dizer o que a gente fala pra alguém quando esse alguém nos presta algum favor ou nos alcança alguma coisa? Será que é muito obrigada, Fê? É isso aí mesmo! E qual o nome do sentimento que nos leva a agradecer alguém? É a gratidão! Isso aí! Esse é o tema da aula de hoje, pessoal! A gratidão! Eu não me lembro se eu já tinha falado, acho que não, né? Então, eu vou contar uma historinha pra vocês muito legal. Era uma vez... Um bosque muito bonito! E essa historinha que eu vou contar pra vocês se passou num dia muito lindo, sabe como hoje, assim, um céuzinho azul, bem limpinho. E nesse bosque, tinha alguém lá. Sabe quem era, Jana? Não! Ó! Dona Flor! A dona Flor morava lá nesse bosque. E ela era muito bonita, muito alegre, e ela encantava a todos que passavam lá. Só que aí, um tempo atrás, ela passou por maus bocados. Sabe o que aconteceu com ela, Jana? Não estava chovendo, e a coitadinha estava quase morrendo. Mas daí... Mas daí, ela pediu pro Papai do Céu, e Papai do Céu atendeu ela. E num dia, veio uma chuva bem mansinha, que molhou o solo, que fez ela vir grande e forte. Olha como ela ficou grande. Então, Dona Flor estava muito contente. Ela levantou a voz pro alto, e disse assim, Muito obrigada, nuvem! Boa nuvem! Você salvou a minha vida! A nuvem, então, respondeu, Não agradeça a mim. Agradeça, sabe, a quem, Jana? Ao sol e ao vento. Hum! Então, o sol viu você morrendo, e por isso me chamou no oceano. O vento viu você soluçando, e por isso me trouxe até aqui. A flor! Então, virou-se para falar com o vento e com o sol. O vento, curvou-se para a terra, e parou por um momento para ouvir as palavras da flor. E a flor, e a flor, novamente falou, Muito obrigada, vento, bom vento, você me salvou, você e o sol me salvaram. Então, o vento e o sol responderam para ela, não agradeça a nós. Agradeça, sabe, a quem, Jana? A Deus! Foi Deus que viu você morrendo, e ouviu o seu pedido, e atendeu. Nós somos servos dele apenas. Então, a flor ficou em silêncio, agitou-se bem devagar, e perfumou o ambiente com o aroma de suas peças. Tão agradecida que estava. E essa é a história da dona flor. Ela estava muito agradecida, porque choveu, e ela estava precisando muito daquela água. Esse sentimento que ela teve com as pessoas, foi a gratidão, então, uma gratidão sincera, de coração. Não é mesmo, Jana? Sim, que linda história, Fê, adorei. Então, quer dizer que a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem na nossa vida, então, né, agradecer a casa, os nossos familiares, os nossos amiguinhos, a nossa saúde, a nossa cama quentinha, agora nessa época de frio, né, quantas pessoas não têm uma cama quentinha na sua casa, quantas pessoas não têm nenhuma casa, né, Fê? Então, a gente tem que agradecer todos os dias a Deus, por tudo que Deus nos dá de bom, é isso, né? Isso mesmo. E as pessoas que convivem com nós, que também nos prestam tantos favores, né, nos ajudam, devemos sempre ser grátis, e dizer obrigada, obrigado, como a dona o cantor disse, de coração, não por mera cortesia, não é mesmo, Janice? Isso mesmo, agradecer do fundo do nosso coração. E sabe que agora eu lembrei de uma musiquinha, Fê, que fala sobre a gratidão? O que que tu acha da gente cantar junto com o pessoal? Eu vou tentar. É claro, então. Vamos lá? Boa hora de merenda Boa hora de merenda Vamos comer Bem devagar Vamos comer Bem devagar Agora preste muita atenção Agora preste muita atenção Papel e canta Não se joga ao chão Papel e canta Não se joga ao chão Ao Senhor Agradecemos Aleluia O alimento que teremos Aleluia Ao Senhor Agradecemos Aleluia E aí, Fê, gostou da musiquinha? Fiquei animada É bem legal Legal A gente vai ensaiar mais As próximas vezes Não somos cantoras Mas a gente está tentando Então a mensagem que a gente quer passar Para os nossos queridos do primeiro ciclo É isso, né? Que é muito importante A gente sempre agradecer Agradecer por tudo que a gente tem E agradecer as pessoas Né, Fê? Exatamente Por mais que a gente esteja vivendo Esse momento diferente Do habitual Devemos sempre agradecer a Deus Que a gente tem saúde Principalmente Que a gente pode ficar com a nossa família Por mais que seja só em casa Né, Jana? Como tu disse A gente tem uma casa A gente tem comida A gente tem uma família Que nos ama Né, então Isso é muito importante também Que logo tudo vai voltar ao normal Ou melhor, enfim É isso mesmo E nós estamos com muita saudade E quando nós voltarmos Nós vamos abraçar E beijar todo mundo, né? Uma vontade de abraçar ele, Jana Que eu apertava essa durizadinha Então tá, pessoal Um beijo para vocês Bom final de semana E não esqueçam Sempre agradeçam Beijão Fiquem todos com Deus E continuem se cuidando, pessoal Bom fim de semana